5-6 Plano de voo para 5-2-4-5 São Paulo, Azul Conecta 5-2-4-5, ideais descida 9-0-0 Azul Conecta 5-2-4-5 Tango na fronte, Congu desce e mantém as 5-5-5, ajustado o tango da nossa esquerda Tango da nossa esquerda, descendo 5-5-5, ajustado a 1.015, na fronte Kongu Out 5100, Minus 500, Inef Armed 377, 440 377, 440 340, 212.46 Um aparelho e as notificas Cerra para a fase 05200 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 Certo 4700 Out cell 4700 Procedimento totalizado Approach Armed Flight path Altitude, adding zero, hit zero 410 se é a palpa zero for it Move forward Conecta 5245, os autores de reporte se estabilizado no final da esquerda Conecta 5245 Gol 786, Goiânia, Plano, Parque do Palegre, esse é o... 1-4-6-4-5 Exato do Palegre, 3-2-0, conforme a rota do plano, primeira rovia apenas... Altitude, Altitude, B-Path, Black Path Lops, Approach Checklist Go, Bravo Move forward On Ignition On Lops Approach Landing checklist completed rov Ente livre pulso na sede esquerda As 12844 tem que manter a 5.500 pés, autorizado a TLS 8080 Quantas a gente tem? As 73942, autorizado a TLS 50360 08 5122 5123 5123 5123 5123 6123 5123 6123 6123 7123 7123 7123 7123 8123 8123 8123 9123 9123 10123 8123 9123 8123 9123 9123 9123 9123 9123 9123 9123 10123 9123 9123 8123 10123 9123 10123 10123 8123 10123 11133 Mantenha ponto de espera, aguarda a decolagem do colega 5-4 da Conecta Hotel Lima vai na posição 2-3 do azul Conecta Continua a aproximação, aguardando para estar livre A continuação para a direita Ponto de espera, aguardando para a direita After landing checklist Flaps, up, fuel condition lever low, trims neutral, radar off Transponder, standby 2000, landing and strobel lights off, PTO install heat off Annunciator, standby power in up only, after landing checklist completed . 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 Seatbelts. Fuel boost. Parking brink and chocs. On and out. Parking checklist completed.